Yo, passando aqui antes desse vídeo começar, pra falar pra vocês que, mano, verifica aí se você tá inscrito no canal, velho, só pra ter certeza, porque tem muita gente que vê os vídeos aqui, mas acaba não sendo inscrito, então, mano, aproveita e confere aí, pode crer, vai que você acaba não sendo inscrito, ou vai que o YouTube mesmo tirou sua inscrição, então aproveita e confirma aí pra gente, beleza? Mano, hoje a gente tá aqui no modo treino com o Kizaru, pra gente basicamente fazer o teste aqui e mostrar pra vocês, mano, como que tá o personagem, pode crer, ele foi aí um dos três novos personagens da atualização, junto com a Kainu e o Lancer, pode crer, então a gente já fez esse teste aqui básico, bem, vamos começar aqui pela primeira habilidade, que é o Espírito Yata, que na minha opinião é muito forte, basicamente a gente dá um dash e termina dando uma bica ali no inimigo, beleza? E a gente tem o segundo ataque aqui, que é o Chute na Velocidade da Luz, que é basicamente isso daqui, a gente tem aqui o terceiro ataque, que é o Kick Combo, que precisa tá bem pertinho, mas ele é bem forte também, e a quarta habilidade, que é o Dedo Laser, mano. Agora passando pra forma Awakening dele, velho, que na minha opinião é bem forte, ó, seguinte, apertando o G aqui, a gente recebe Awakening, né, em questão de aparência ele só recebe aí um efeito a mais, mano, de luz brilhando em volta do corpo dele, a gente tem a primeira habilidade aqui, opa, vale também que o dash dele agora vira, tipo, um deslocamento da Light, que eu acho muito legal, a gente tem a primeira habilidade aqui, que são cortes com uma espada, que na minha opinião é bem forte, tá ligado? Segunda habilidade, a gente tem o Espelho Yata, só que fortificado, terceira habilidade, a gente tem quando ele voa e fica lançando vários projetos, né, que dá muito dano, e a quarta habilidade aqui, que é a bica, que é muito insana, velho. Um dos combos que a galera mais tá usando, pelo menos no Awakening, consiste em usar o Espelho Yata e também a espada, no qual os faz isso daqui, tá ligado? Eu tô vendo bastante gente mesmo usando isso daqui, tipo, bastante gente mesmo, então tá bem, bem forte, mas bem, vamos testar agora como é que ele tá lá nas ranqueadas, vamos torcer pra galera não banir, enfim, mano, vamos lá conferir. Beleza, vamos lá, primeira partidinha, a gente tá aqui no mapa de Demon Slayer, e o cara tá de... oh my god, Saber, exato. Achei que talvez fosse um Lancer por um segundo, aquilo ali talvez ia poder me preocupar, mas não, nem foi, velho, enfim. Ah, é o Lancer, é sim o Lancer. O Lancer, ele tá sendo muito banido, velho, e eu ainda não joguei contra, eu não conheço o moveset dele, então a gente vai aprender agora, velho. Mas ele parece bem bom, mano, a alma de tudo indica, ele tá tomando bastante ban, beleza, vamos lá pra cima agora, calma aí, ok, calma, ok. Cara, essa habilidade dele parece bem forte, velho. Opa, calma, oh, nossa, eu joguei mais isso aqui. Opa, mano, ele é bem, bem fortinho, ó, eu não sei direito o que ele faz, então eu não consigo conhecer os padrões de ataque do Lancer, isso vai ser um probleminha pra mim. Peguei, peguei. Calma aí, errei, vamos tentar usar o... opa, calma. Calma, calma. Opa, eu não tenho desviado disso aqui, foi muito my bad, velho, eu consegui desviar fácil. Ai, velho. Ai, meu Deus, isso daqui eu joguei muito mal, mas calma aí que a gente tem como recompensar, mano, a gente tem como recompensar. Cara, que rank é esse aí? Ai, eu usei, mano, eu usei o Yata achando que era outro, mano. Cara, que rank é que esse cara é, velho? Ele é rank X, que que é isso? Que que é rank X, mano, é um tipo de rank ou ele só bugou mesmo? Aí, calma. Calma, ok, ok. Cara, eu tenho que guardar muito pro teleporte dele, tá ligado? O teleporte dele é bem forte. É tipo um baita dando teleporte. Aí eu desvio e tento acertar meu 3. Aqui, ó. Ai, 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 não deu, velho. Nossa, mas o cooldowns daqui saiu tudo errado. Calma. Aí, nice. Perfeito. Opa. Nice. Calma, Lancer, calma. Calma. Opa. Calma, 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 calma. Calma. Opa. Calma, calma. Calma, velho, calma. Foi pra cima. Aí, nice. Peguei. Nice. Coisa linda, mano. Beleza. Vamos lá. A gente tá quase na wikini aqui também. A wikini vai ser, tipo, uma grande vantagem pra gente. Opa, tomei aqui na área pra ter tomado. Ou isso aqui eu tinha desviado também, hein. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ah, eu joguei muito mal isso aqui, velho. Eu consegui desviar muito mais fácil. Tipo, muito mais fácil. Ele ficou parado? Ah, irmãozinha, se eu ficou parado aqui, eu vou ter que te combar, velho. Eu não vou ter que deixar barato. Ué, qual que é a parada? Ah, ficou off. Isso aqui eu só ganhei porque ele ficou off, hein. Ah, não, velho. Eu não quero ganhar desse jeito. Não. Não. Uou, eu vou ganhar por desistência. Ah, velho. Vamos lá, então. Vamos só ativar o wikini aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos usar um... Ah, eu usei a brilhada errada, mano. Que terror. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o dano que ele dá, então, pelo menos. Ó, a galera costuma fazer muito combo com ele, mano. Ele é, tipo, sensacional pra usar combo. Enfim, não sei porque o cara parou ali de jogar, mas basicamente, mano, a primeira vitória é nossa. Bem, vamos lá. Segunda partida. A gente tá aqui no torneio do poder. Ele tá de... Oh, my God. Ah, o Sandy é bem forte. Sandy é bem, bem forte, principalmente o time skip, cara, que tem o Germa. Eu acho um dos bonecos mais chatos de jogar contra esse Sandy aqui, tá ligado? Opa, 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 opa. Boa. Opa, ok. Ok, ok. Ah, pera. Yata. Errei, droga. Ok, ok. Errei aqui o que não era pra ter errado. Aí ele é a gameplay, viu? Acabou, tá nice, tá safe. Eu vou ter que esperar o espelho e o Yata sair do cooldown, mano. Ele pode vir pra cima de mim muito fácil. Ele é um Sandy. Agora. Nice, mano. A gente tem que saber jogar em cima desse negócio do Sandy. O... Kizaru, por sorte, ele tem um ataque que é muito bom contra o Sandy, tá ligado? Basicamente o moveset do Kizaru eu acho ele muito bom contra o Sandy. Ai, errei feio isso aqui. Errei feio isso aqui, velho. Feio, feio demais. Calma. Opa. Opa, calma. Ai, vacilei. Vacilei muito feio aqui. Calma. Nossa, vacilei de novo, velho. Vacilei muito nisso aqui. Eu conseguia muito desirar. Só que eu joguei mal. Calma, eu fui pra cima. Nice. Ai, velho. Isso aqui... Isso aqui era pra eu ter feito completamente outra coisa. Nossa, isso aqui eu fiz mal. Isso aqui eu fiz bem mal. Calma. Vai vir de dash. Na volta... Ah... Isso aqui foi crime, hein? Isso aqui foi crime. Peraí. Peguei. Muito forte isso aqui, velho. Chutei, chutei pra fora, chutei. Agora... Ah... O... 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 Calmou, calmou. Ai, velho. Nossa, tô vacilando demais. Tô vacilando demais. Tô vacilando demais. Calma. Tem que... Tem que segurar até o próximo espelhio. Agora. Calma. Agora. Ai, não, 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 não. Ai, eu joguei muito mal de novo, velho. Eu poderia... Nossa, eu consegui ter matado ele. Mano, o Kizaru, eu tô achando ele bem bom, velho. Se você... Se você saber jogar bem com ele, é que eu ainda não peguei a prática, tá ligado? Eu tô jogando aqui com vocês, basicamente, depois do treino. Eu só dei uma treinada ali pra saber o que ele fazia. E já tô aqui, tá ligado? Mas se você saber treinar bem, mano, ele... Tu vai conseguir dar uns movimentos bem legais, velho. De verdade. Tipo, uns movimentos bem legais com ele. Ele é um personagem que eu achei ele bem forte. Eu achei ele bem chato. Eu não sei se era um personagem que a galera vai banir tanto. Mas eu achei ele bem bom, tá ligado? Principalmente essa questão aí do... Principalmente essa questão aí mais do espelhio ata, né, mano? O qual você se aproxima da pessoa e eu achei isso muito roubado mesmo. Ah, ele deu awakening. Eu não consigo trancar isso aqui, pera. Ai, errei, vacilei. Morri. Não era pra ter feito isso. Era pra ter bloqueado, ido pra trás, esperado um pouquinho e deu a usabilidade. Nice. Era isso que eu queria. Boa. Espelhado aqui agora fica no 2, né? 2. Ó, a gente vai se aproximar dele com o espelho. A gente vai tentar quebrar aqui com ele, ó. Ai, mano. Calma. Calmou. Espelho. Espelho. Aí. Calmou. Cadê ele? Aqui. Chute. Nice. Bem na hora. Espada. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Deu muito bom. Agora a gente tá na vontade do awakening. Espelhado. Espera. Corre pra cima. 3. Sabia, sabia. Ele ia muito vim pra cima, mas eu boto aqui. Chute. Esquiva, 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 esquiva. Dá pra esquivar. Colocar de espada. Nice. É nosso. Boa, boa, boa. Opa, tô invadindo o seu vídeo aqui nesse momento pra dizer que a gente tá com novas roupas lá na loja, ou seja, no nosso grupinho do Roblox. Caso você queira comprar alguma coisa, ficar naquele estilo, naquele naipe, conquistar sua cremosa quadrada do Roblox, então cola aqui na tripulação pra você poder comprar alguma roupa, que a gente tem de vários animes diferentes com um precinho bem barato. Então, primeiro link aí na descrição. Eu quero também mostrar pra vocês como ele funciona aqui em partidas públicas, então eu vim aqui basicamente pra uma partida geral, porque eu sei que não é todo mundo que joga ranked, então vamos lá? Bem, eu acho que ele na verdade se destaca muito melhor em uma partida de PvP do que, quer dizer, de ranked no caso, do que uma partida de Free For All. Porque aqui vocês estão ligados que muita coisa acontece, é basicamente o tempo inteiro todo mundo te batendo, você não consegue ter uma noção muito boa de onde acontecem as coisas, então eu acho que o Kizaru tem mais o seu brilho em outras regiões do game e não mais aqui onde tá todo mundo jogando. Porque ó, dá pra ver aqui que eu não consigo usar as habilidades direito, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela, tá ligado? Eu acho que o Free For All é um lugar onde o Kizaru não brilhe, porque eu acho que as individualidades dele, os poderes dele no caso, são mais individuais, ou seja, ele tá muito mais concentrado em ataques com uma pessoa só. E no caso aqui é totalmente o oposto, já que são várias pessoas, tá ligado? Então eu não recomendo tanto o Kizaru caso você queira jogar esse mod aqui. Eu só achei muito importante ressaltar isso aqui no vídeo e tals. Se você quiser jogar esse mod aqui, eu recomendo muito mais, por exemplo, o próprio Akaino que tá aqui na tela, porque ele é um personagem muito mais forte, que possui muito mais dano do que o próprio Kizaru nessa questão aí pra área, tá ligado? Então, caso você queira jogar mais um mod aqui com seus amigos, mais um mod de galeria, né, pra você jogar com todo mundo, eu recomendo mais que você jogue este mod aqui com outro personagem, tá ligado? Se você quiser jogar com um modozinho assim, mano, pra você jogar ranked mesmo, tryhard, eu acho sim que... Opa! Peguei meu skin legal ali. Eu acho sim que o Kizaru é uma ótima pedida, beleza? Mas é como eu disse pra vocês, mano. São casos e casos, então aproveita e vê o que você quer jogar, tá ligado? Basicamente, recomendo aí o Kizaru, caso você queira comprar pra jogar ranked, caso você queira comprar pra jogar aqui um Free For All, sai espancando todo mundo, eu não acho tão uma boa ideia assim, mas ranked, com certeza, é uma baita de uma opção aí pra você poder jogar aí de vários tipos de jeitos, porque, mano, o cara é um mirante da luz, o cara é bom, o personagem em si é muito bom, só precisa ter um pouquinho de mãe aí, que você joga cada vez melhor ainda com ele, beleza? Então, rapaziada, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta o que você achou do Kizaru, e é isso, até a próxima, valeu, falou e tchau, fui!